Hoje teve missa de rádio, teve bolo de fumar, deve ter a mantinha de tricô começada pro netinho que tá a caminho. E olha que já são três mantinhas prontinhas. Vejo da minha varanda o cafezinho pontualmente feito, 5h30 da madrugada. Ai, que serio bom. É a hora que eu acordo pra ir pra escola. Dona Ritinha, minha vizinha, é bem a vó que eu queria ter, sabe? Eu nunca tive vó. Na verdade, eu tive, né? Mas eu nunca conheci. Vó Ritinha é a representatividade, assim, do bom da vida, da simplicidade do amor. De uma saudade imensa que eu tenho do que eu nunca vivi. É estranho, né? Eu, tipo, senti a saudade de algo que você nunca viveu, nunca presenciou. Mas é essa a sensação que eu tenho. Minha vida, você já sabe. Não tem muita graça. Eu vivo ali no mundo do meu quarto, com os meus pensamentos e com todas as roupas de maca que minha mãe acha importante. E a minha mãe, eu já te contei tudo, né? Só vivi no mundo dela, com os interesses dela e... E eu não faço parte de nada disso. Tudo que eu quero, todas as roupas, o motorista aqui compra, sabe? Eu acho que eu sou a única garota no mundo que tem motorista que também é stylist. Chega a ser engraçado isso, né? Bem que minha mãe podia ter tido outro filho. Pelo menos eu teria alguém pra cuidar, pra conversar, pra estar comigo. Nossa, mas outra gravidez... Seria gravíssimo. Sabia que a única estria dela, da barriga dela, foi por conta da minha existência? E é um drama infinito, capaz de ter mais relevância do que eu. Ter barriga chapada e agarramento com o personal é a grande motivação de vida da dona Carmen. Mas ainda bem que o golpe da barriga com o velho rico e casado deu super certo, né? E garantiu a conta bancária dela. E eu sou a garantia disso tudo. É. Mas enfim, eu acho que... Já tá tudo certo, sabe? Eu já te contei tudo. Eu acho que não é necessário vir toda semana falar das mesmas coisas que acontecem comigo. E pode ficar de boa, eu não vou mais fugir da minha vida perfeita. Sabe? Vou ficar aqui, vivinha, sã e salva.